Não era a maçã uma fruta? Não era a figueira mal agradecida uma árvore? Assim se confirma o que sabemos, que as formas vegetais são moldáveis para a tentação. Caminhando com os Mortos, ele faz parte de uma trilogia, que é a trilogia do mato, que se inicia com o som do rugido da onça, que é o romance que eu publiquei em 2021. O que significa essa trilogia do mato? Significa que essa ideia dos biomas, elas também estão ligadas à nossa formação, ao nosso entendimento de sermos brasileiros, seja pela aceitação dessa força que enrompe na natureza, seja pela negação dela. Essa coisa de não respeito, essa coisa de limpar a natureza, tirar a presença da natureza das nossas vidas, e como isso faz parte de um projeto de aniquilação, é o que amarra e dá sentido a essa trilogia. Caminhando com os Mortos é o meu romance da pandemia, mas ele se inicia no espanto que eu senti quando a Fabiana Maria de Jesus, uma mulher no Guarujá, foi linchada por conta de uma fake news. E a acusação contra ela era uma acusação de bruxaria. Então, quando chega a pandemia, um amigo foi assassinado brutalmente, queimado vivo, percebo que eu precisaria, de fato, me debruçar sobre esse tema e escrever sobre isso. O corpo, a alteridade, a pluralidade de crenças, tudo isso acaba se tornando matéria inflamável para o desrespeito, para a destruição do outro. Então, quando eu penso que nessa terra há sempre a bruxa certa para supliciar, isso se estende para várias e várias situações. A bruxa está para a natureza, assim como o crente está para o templo. E essas são coisas inconciliáveis. Cabe ao justo do Senhor submeter o mundo natural, conhecê-lo e catalogá-lo, torcê-lo e dominá-lo, convencê-lo pela força da fé e pelo poder do nosso Salvador. Para a compreensão de quem somos, do que significa ser brasileiro, com toda a limitação do que é ser brasileiro e com toda a potência do que é ser brasileiro, imagino que é preciso se debruçar, sim, sobre esses temas difíceis. Como é que a gente pode construir um futuro, um futuro mais luminoso, olhando e refletindo sobre nossa formação, sobre nossos males de origem, sobre as violências inaugurais que nos formaram e nos formam. Sempre se fará necessário arrancar o mal pela raiz e não poucas vezes salgar os campos infames nos quais medaram maldade, luxúria e desobediência, para que assim se esterilizem, do caderno do pregador.